Em algum momento, a maioria das pessoas acaba enfrentando uma certa dificuldade para dormir, ou então acorda no meio da noite e não consegue pegar novamente no sono. No dia seguinte, a pessoa fica cansada, sonolenta e as horas não passam. Se isso já aconteceu com você, não se sinta uma exceção. Milhões de pessoas sofrem de problemas relacionados com o sono. A questão é saber quando se trata de casos isolados e quando é necessário procurar ajuda médica. Estas e outras questões nós vamos tentar responder nesta edição do Matéria de Capa, dedicada aos distúrbios do sono. Também vamos falar de sonambulismo, de sonhos que se repetem e de um dos avanços da ciência. Agora já é possível interferir e mudar o enredo dos sonhos para se livrar de pesadelos repetitivos. Fique com a gente. Uma boa noite de sono é condição essencial para garantir a disposição para o trabalho, o estudo e o lazer. Mais do que isso, é fundamental para manter a saúde em dia. Noites mal dormidas podem provocar problemas cardíacos e até na memória. Rodrigo chega de mochila nas costas decidido. Esta noite vai dormir fora de casa. O Instituto do Sono em São Paulo existe há 20 anos. É um dos maiores centros especializados em sono do mundo. Aqui, os profissionais fazem diagnóstico, tratamento e pesquisa sobre os distúrbios do sono. Em salas como essa, são realizadas as polisonografias. É neste exame que o paciente fica sabendo porquê o seu tão merecido período de descanso não é bem aproveitado. A polisonografia é um estudo do sono, digamos assim. Mas ela estuda outras variáveis, como batimentos cardíacos, saturação de oxigênio, apnea do sono, ronco, movimentos de perna, que é movimentos periódicos durante o sono. O Instituto do Sono realiza 60 polisonografias por dia. Uma mordida. Para a realização do exame, o paciente é conectado a diversos sensores. Foi colocado dois eletrodos em cada perna, para ver movimentos de perna. Uma cinta no tórax e outra no abdômen, para ver o esforço respiratório. Um oximetro no dedo, para ver a oxigenação do sangue dele, enquanto ele dorme. Um sensor de ronco. Um sensor de posição, para ver a posição que ele está dormindo durante a noite. Eletrodos na cabeça, para ver a fase do sono dele, para ver se ele está se aprofundando no sono, se o sono dele está superficial ou não. Uma cânula no nariz, para ver a respiração dele durante a noite. Um termisto, para ver se ele dorme de boca aberta. Do lado de fora do quarto, vídeos e gráficos monitoram o paciente durante toda a noite de sono. Quando o paciente está acordado, a atividade cerebral fica mais rápida. Então, fica como se você tivesse uma atividade bem constantemente rapidinha. Quando você dorme, quando o paciente dorme, a atividade fica mais lenta. Você vai ver que aqui vai lentificando. Está vendo? Aqui já ficou mais clarinho a imagem. Então, aqui significa que ele está dormindo. Ele está em estágio 2. E aí, vai dormindo, dormindo. No dia seguinte, a doutora Luciana, pneumologista especializada em sono, já tem o resultado do exame do Rodrigo. O problema de sono dele tem o ronco. E junto com o ronco, tem uma diminuição da entrada de ar. Então, ele não chega a ter aquelas apneias gravíssimas. Mas é o suficiente, o ronco dele já dá uma interrupção na respiração o suficiente para prejudicar a qualidade de sono. Mas por ser jovem e ter um problema mais leve, ele pode muito bem ser tratado com aparelhinho de dentista. Ele tem que ser avaliado a parte nasal, se tiver problemas, ser tratado isso. E ele tem também sobrepeso. Ele tem que perder peso, porque está piorando isso. Depois desse exame, o que você espera pensando para frente? Curtir minha mulher, né? Porque realmente não ficamos em paz. À noite, é bateção de perna, chute na canela. Então, é para acordar, porque o ronco atrapalha mesmo. Mas e o sono do Gilmar? Será que está em dia? Meu sono é até bom durante o dia. Eu durmo até bem. Mas, ultimamente, eu tenho sentido um pouco de dificuldade. Mas alguém precisa ficar acordado para cuidar do sono dos outros. Vamos ver agora o que revela as pesquisas mais recentes sobre as consequências dos distúrbios do sono sobre o sistema cardiovascular. Os dois principais distúrbios de sono, em termos de frequência na população, são a insônia e a apneia do sono. Já é bastante conhecido que a apneia do sono leva à pressão alta, leva à terosclerose, leva a problemas de alteração de açúcar no sangue, ou seja, tendência a diabetes, entre outros. Mas não é só isso. A apneia obstrutiva do sono, aquela que é acompanhada por ronco forte, também leva a uma alteração da função da bomba do coração. A neurologista Dalva Poiares e o cardiologista Hércules Oliveira pesquisaram as consequências dos distúrbios do sono para o coração. O estudo avaliou 700 pessoas. O resultado mostrou que a apneia é o distúrbio que mais afeta o sistema cardiovascular. 30% dos pacientes com esse distúrbio apresentaram algum grau de alteração cardíaca. Vocês percebem que ele é muito mais arredondado do que um coração normal e maior. E aqui vocês conseguem ver também, muito nitidamente, a força de contração dele é muito menor do que o paciente com o coração normal. A boa notícia é que após seis meses de tratamento, o desempenho do coração dos pacientes com apneia melhorou. Nós percebemos também nessa pesquisa que com o diagnóstico precoce e o tratamento também precoce, esses achados podem melhorar, pelo menos parcialmente, com o tratamento efetivo. A principal função do sono é recarregar as energias do organismo. Também ajuda a reorganizar a memória como se fosse parte de um sistema de computador, distribuindo os dados a serem arquivados. Uma boa noite de sono exige de quatro a cinco estágios. Os dois primeiros são mais curtos, de cinco a quinze minutos. Os demais se estendem por cerca de uma hora e meia cada. Ao longo de todas as etapas, o organismo desenvolve atividades que variam de acordo com a idade, desde a secreção do hormônio do crescimento nas crianças até a reparação de tecidos e a recuperação da memória nos adultos. A quantidade de sono está relacionada com a idade. Um bebê recém-nascido chega a dormir 20 horas por dia. Ao longo do crescimento, esse número vai caindo. Em média, os adultos precisam de seis a oito horas de sono por noite. Menos do que isso, significa que o corpo vai sofrer algum tipo de consequência. Esta máquina aperfeiçoada que é o corpo humano produz na hora certa uma substância que induz ao sono. É a melatonina. Vamos ver do que se trata. A melatonina é um hormônio produzido pelo organismo a partir de um comando do cérebro e que ajuda a regular o sono. A natureza é tão perfeita que esta produção depende da exposição à luz. Ou seja, à noite, na hora do sono, o cérebro dispara o mecanismo que aumenta a produção, levando à sonolência. Daí a necessidade de se manter o quarto de dormir bem escuro, uma vez que a claridade bloqueia a produção de melatonina, tornando mais difícil a chegada do sono. Isto vale também para telas de TV, computador e até mesmo pequenas luzes indiretas. Muitas coisas acontecem durante o sono e as pessoas nem se dão conta. Ao mesmo tempo em que comanda a irrigação dos músculos para restaurar a energia consumida durante o dia, o cérebro também cuida da parte mental e faz isso por meio dos sonhos. Durante o estágio mais profundo do sono, chamado REM, é que ocorrem os sonhos. Por intermédio deles, o cérebro processa emoções, alivia o estresse e ativa a memória. Tudo isso faz parte de um processo de reorganização da mente. Sigmund Freud, pioneiro no estudo deste tema, acreditava que os sonhos eram uma extensão de nosso inconsciente. Portanto, uma chance para as pessoas lidarem com fatos, ideias ou desejos que ocupam algum lugar na mente e que podem ser aceitos ou rejeitados. Hoje, a gente procura entender como esses pensamentos, esses sonhos são produzidos dentro de uma visão biológica, não somente psicológica, dentro de uma visão biológica, principalmente quais são os mecanismos cerebrais envolvidos na produção dos sonhos. Se a gente imaginar agora em vigília, a gente vai ver que existem estruturas mais anteriores que são mais ativadas. Agora, por exemplo, nós estamos conversando, então o nosso lobo frontal está mais ativado. E tem estruturas mais no interior do cérebro que estão mais inibidas. O que acontece durante o sono REM, durante o sonho? Inverte. Essa região, que a gente chama de lobo frontal, ele fica mais apagado e essa estrutura mais interna do nosso cérebro, que é responsável pelas emoções, fica mais ativada. Eu não sonho, eu tenho inveja de quem dorme e quando acorda lembra dos sonhos. Os pesquisadores afirmam que todo mundo sonha, mas nem sempre é possível se lembrar das imagens que o cérebro produz durante o sono. O psicólogo escocês Ian Wallace pesquisa o assunto há mais de 30 anos. Ele criou um ranking com 100 sonhos mais comuns. Ser perseguido aparece em primeiro, em seguida perder os dentes. O próximo sonho da lista é o de procurar um banheiro. O quarto sonho mais popular é estar nu em público. Depois vem estar despreparado para uma prova, voar sem esforço e cair de repente. Você, já ouviu falar em sonho lúcido? Trata-se de um avanço da ciência, que hoje permite às pessoas, com a ajuda de especialistas, mudar o enredo dos sonhos. Sobre esse assunto, nós conversamos com o neurologista Luciano Ribeiro Pinto Júnior. Quando você dorme e você sonha, a gente não sabe, a gente acha que está sonhando, a gente acha que aquilo é real. No sonho lúcido, você treina para saber que aquele momento que você está sonhando, que aquilo é um sonho. Você usa a técnica do sonho lúcido, que se chama a terapia da imagem reversa, onde um indivíduo tem um pesadelo recorrente. Se você transformar esse sonho num sonho lúcido, ele consegue mudar o enredo do pesadelo. Ele sabe que naquele momento ele é um pesadelo, está sendo perseguido pelo bandido, ele fala, opa, ele inverte, ele começa a perseguir o, exemplo, ele começa a perseguir o bandido. Então ele muda o enredo, então o pesadelo vai perdendo aquela força. Para garantir uma boa noite de sono, há coisas simples que você pode fazer e outras que não deve fazer. Vamos começar pelas primeiras. Tenha horários regulares para dormir e também para acordar. E tente manter esta rotina mesmo nos finais de semana. Levante sempre no mesmo horário, mesmo que ainda esteja com um pouco de sono. Se necessário, tire um cochilo no início da tarde, mas nunca além de 30 minutos. Evite os cochilos após o jantar. Eles podem atrapalhar o sono da noite. Faça exercícios respiratórios antes de ir para a cama. Inspire profundamente, segure por alguns segundos e expire. No próximo bloco, um tormento principalmente para os casais. O ronco pode ser tratado. E mais, o cérebro não para enquanto dormimos e pode produzir grandes ideias. Um problema que afeta principalmente os homens. E que chega a ser até motivo de brincadeiras. O ronco não tem uma cura definitiva. Mas pode ser tratado. Conhece alguém que ronca? Conheço. Meu marido. Verdade? Ela que ronca. Pois é. O ronco muitas vezes é encarado como motivo de piada. Mas não deveria. Pelo menos 20 milhões de brasileiros roncam enquanto dormem. E os especialistas afirmam. Por trás desse barulho que tanto incomoda, pode estar algum outro problema. Para Marcelo, foi o sinal de alerta. Foi quando minha esposa reclamou demais que eu estava roncando. E aí estava incomodando o sono. E aí eu fui procurar ajuda para fazer o exame de polisonografia. O exame de polisonografia deu o diagnóstico. Apneia obstrutiva do sono. A doença fecha as vias aéreas e leva a pessoa a ficar sem respirar repetidas vezes por vários segundos. Um distúrbio que age de noite, mas traz consequências também durante o dia. Sentia muito cansaço durante o dia, muita sonolência. O pneumologista Pedro Genta, do Centro de Medicina do Sono do Hospital do Coração, conta que apneia obstrutiva é uma das doenças de sono mais comuns. Só na cidade de São Paulo, 32% da população sofre com o distúrbio. Os homens são os mais afetados. Para cada quatro pacientes, três são do sexo masculino. Há um ano e meio, o Marcelo usa um aparelho para dormir chamado CEPAP. A máscara ajuda na respiração. Nada mais é do que um compressor de ar. E na faringe, o que ele faz é afastar as paredes da faringe, deixa ela armada e impede que haja o colapso durante o sono. Por quanto tempo o paciente deve usar esse aparelho? Bom, a gente recomenda que ele sempre use enquanto estiver dormindo. Todo o tempo que estiver dormindo. A resposta é quanto mais melhor o paciente vai ter mais benefícios. Depois da utilização do aparelho, melhorou muito a minha qualidade de vida, no sentido de não ter mais sonolência durante o dia. No começo incomodou um pouquinho a utilização, mas agora o ronco acabou. A falta de sono interfere de forma acentuada no dia a dia das pessoas. Vamos ver como isso acontece. É uma sensação desesperadora, porque você tenta, tenta dormir, você percebe que a sua casa está toda em silêncio, a vizinhança também, e parece que só você sofre disso. O que não acaba sendo verdade, porque quando você começa a conversar com as pessoas, você vê que muita gente também sofre desse mal. Priscila passou mais de um ano nessa maratona em busca do sono, até que veio o diagnóstico, insônia crônica. A psicóloga nunca ficava mais de cinco horas na cama, e o pior, acordava diversas vezes durante a noite. Nunca conseguiu dormir mais de uma hora consecutiva. Tenho muito problema com a atenção concentrada, então eu acabo ficando um pouco dispersa durante o dia, e as crises de dor de cabeça também. A insônia tem muitas causas. Pode ser resultado do excesso de ansiedade, depressão, uso de medicamentos ou bebida alcoólica. O tratamento desse distúrbio é feito na maior parte das vezes com a ajuda de medicamentos. Hoje em dia, a insônia, a tendência é, você se precisar da medicação, um grupo mais novo, que dá menos efeito colateral, mas o fundamental na insônia é nunca tratar a insônia só com remédio. A pessoa tem que fazer uma mudança da qualidade de vida e dos hábitos de vida, porque o que perpetua a insônia é uma tendência individual, que a pessoa tem com hábitos inadequados. Eu aprendi que, na verdade, tentar ter algum tipo de atividade, como assistir televisão ou ler, não adianta. Ao contrário, eu fico ainda mais dispersa. Se o livro for bom, então, aí é que eu realmente não consigo pegar no sono. Então, eu procuro continuar deitada, esperando até o sono vir. Enquanto as pessoas dormem, o cérebro continua funcionando e pode produzir ideias que levam tanto à solução de problemas do dia a dia, como criações artísticas. Um dos mais famosos casos de ideias que ocorreram durante o sono aconteceu com o médico alemão Otto Lowey. Ele ganhou o Nobel de Medicina de 1936 graças a um sonho que teve duas noites seguidas. Na primeira, ele acordou e fez algumas anotações num pedaço de papel. No dia seguinte, às seis da manhã, não conseguiu entender o que havia rabiscado. Na noite seguinte, às três da madrugada, ele teve o mesmo sonho. Tratava-se da solução para uma ideia que ele havia imaginado 17 anos antes e que até então não havia conseguido comprovar. Era a transmissão química que permite os impulsos do sistema nervoso. Em alguns casos, os sonhos também podem servir como uma premonição. O presidente Abraham Lincoln sonhou que tinha sido assassinado. No dia seguinte, ele comentou o sonho com várias pessoas, principalmente com sua mulher. Ele se lembrou que durante esse sonho, ele havia se levantado ao ouvir ruído de vozes no interior da Casa Branca. Então perguntou ao segurança o que estava acontecendo. Ele respondeu, O presidente foi assassinado. Era uma premonição do que iria acontecer em abril de 1865. A solução que ajudou o americano Elias Rowe a inventar a máquina de costura em 1845 surgiu enquanto ele dormia. No campo das artes, não faltam exemplos. A história de Frank Stein surgiu a partir de um sonho da escritora Mary Shelley. Já Stephanie Meyer, autora do best-seller Crepúsculo, disse que acordou certo dia com a saga que mistura vampiros e lobisomens ao universo adolescente, pronta em sua cabeça. O próprio Paul McCartney confessou que em 1964 sonhou com a melodia que deu origem a Yesterday, um dos maiores clássicos dos Beatles. Imaginem a seguinte situação. Você está com um grupo de amigos quando sofre um ataque de sono e adormece no meio da conversa. Esse distúrbio conhecido como narcolepsia não tem cura e afeta aproximadamente 3 milhões de pessoas em todo o mundo. Mesmo depois de dormir durante a noite inteira, o paciente com narcolepsia é acometido por um sono irresistível enquanto realiza atividades do dia a dia. No caso deste paciente, tocar violão. O distúrbio tem causa genética e está ligado a alterações químicas no cérebro, o que provoca o aparecimento repentino do sono mais profundo. O tratamento é feito com medicamentos estimulantes e também com antidepressivos. Mas os pacientes sabem que terão de conviver com a doença para o resto da vida. Entre as dicas para se ter uma boa noite de sono, também se inclui o que não deve ser feito, sob pena de se perder horas preciosas de descanso. Vamos dar uma olhada? Evite o álcool. Embora algumas pessoas acreditem que bebidas alcoólicas podem facilitar a chegada do sono, isto só acontece numa primeira etapa. Além do álcool, o café também deve ser evitado não apenas à noite, mas até durante a tarde, uma vez que os efeitos da cafeína se prolongam por horas. Fuja também das refeições pesadas, de difícil digestão. No período de duas horas antes de ir para a cama, tente consumir apenas alimentos leves. O cigarro também deve ser evitado. Muita gente não sabe que a nicotina interfere no sono, até mesmo dos fumantes passivos. No próximo bloco, as causas do sonambulismo, um distúrbio cheio de mistérios. E mais, uma doença de nome estranho, o bruxismo. E outras dicas para se dormir melhor. Entre os distúrbios que afetam o sono, um dos mais complexos é o sonambulismo, que leva as pessoas a andarem enquanto estão dormindo. As causas variam de pessoa para pessoa e também de acordo com a idade. Nas crianças, em geral, o sonambulismo está associado à ansiedade e tende a desaparecer na juventude. Nos adultos, além da ansiedade, a causa pode estar ligada a disfunções cerebrais, excesso de medicamentos ou até o álcool. Na maioria das vezes, o sonâmbulo tende a voltar para a cama depois de alguns segundos ou minutos. Mas é importante que o local onde reside esteja preparado para evitar quedas em escadas e outros acidentes. Entre os episódios comuns nesses casos, o sonâmbulo costuma agir de maneira confusa, falar coisas que não fazem sentido, manter os olhos abertos enquanto dorme, não se lembrar de ter caminhado enquanto dormia, senta-se e aparenta estar acordado durante o sono. O sonâmbulo, quando ocorre esporadicamente, tem crianças que têm esporadicamente, você orienta, os pais ficam orientados para impedir que a criança se machuque, que saia da cama, se alguém puder trazer de volta para a cama, porque o grande problema do sonambulismo é realmente a pessoa se machucar. Quando é muito intenso, quando traz, vamos dizer assim, um risco maior para o indivíduo, então muitas vezes a gente recorre ao tratamento com remédio. Entre os inúmeros distúrbios que impedem uma boa noite de sono, um deles tem um nome um tanto estranho, bruxismo, e está associado à tensão emocional. Bruxismo é o hábito de apertar os dentes durante o sono, costume que pode resultar em fortes dores de cabeça ou na boca. Estudos mostram que o sintoma está associado a problemas emocionais e costuma ser agravado pelo alinhamento incorreto dos dentes, o que provoca o fechamento inadequado da boca. A psicoterapia garante tratamento para esse problema, que também pode ser amenizado com a prática de exercícios de relaxamento e de esportes, além da eliminação das fontes de tensão. Outro distúrbio comum é a síndrome das pernas inquietas, associada à deficiência de ferro, vitamina B12 e outros componentes de uma alimentação saudável. O álcool e a cafeína também se incluem entre as causas do problema. Vamos ver agora mais algumas dicas sobre o que fazer e o que se deve evitar para dormir bem. São providências simples, mas que mostram bons resultados. Um banho morno, a leitura de um livro ou revista sob luz amena, música suave e não leve eletrônicos para a cama e tire a televisão do quarto. Como vimos ao longo do programa, boa parte dos distúrbios do sono pode ser resolvida com pequenas mudanças nos hábitos do dia a dia ou com a ajuda de especialistas. Transmitir esta mensagem para as pessoas que sofrem destes problemas foi objetivo desta edição do Matéria de Capa, que fica por aqui. Uma boa noite de sono a todos e voltamos no próximo domingo, às sete da noite. Até lá! Transmitir esta mensagem para as pessoas que sofrem destes problemas.